Fala galera do canal, o que que fala? É o seguinte pessoal, trazendo uma notícia pra vocês aí que acabou a novelinha galera, finalmente foi concluída a compra da Activision Blizzard né, pela Microsoft aí, e a Activision Blizzard e a King né, acaba de se juntar o grupo né, o grupo né, o time da Xbox aí, então, confirmada aí a compra aí, e a Microsoft agora acaba de adquirir a Activision Blizzard aí, como Warface né, Warcraft, Diablo, Call of Duty, Jogos aí da Activision Blizzard aí, tá, e a King né, que joga da King, Kid Crush, esses parados de jogos de celulares, é tudo da Microsoft agora, da grupo Xbox, lembrando que os jogos, acho que os jogos da Activision Blizzard vai começar a entrar no catálogo do Game Pass a partir de 2024 tá, não temos datas certas ainda, beleza? Eu tô aqui galera, dando as boas-vindas aos equipes lendárias da Activision Blizzard King para o time Xbox, né, Team Xbox, aqui tem um texto né, de pessoal falando aí sobre as coisas da Activision Blizzard, eles são os editores de algumas franquias mais, é, conhecidas, amadas, Call of Duty, falando Pitfall, World of Warcraft, Overwatch, Kid Kirst, falando, parece que não vale de alguns jogos aqui, entendeu? Então a equipe faz assim o pessoal é o talento da equipe né Fala fizeram textos de a gente fizeram é falando bem da equipe né da Activision Blizzard King né e tem um trailer aqui galera eu vou mostrar para vocês aqui ó trailer aqui confirmado e ele tem música tá eu vou tirar a música aqui para não ter problema que direitos autorais eu tomar um strike sem querer tá é vou botar aqui legendado em português eu vou deixar sem música para não ter problema Beleza e deixar o vídeo sem música tem som E aí a tela grande aqui a musiquinha aqui tá eu vou ficar sem música aqui tem música aqui ó esse aqui é o trailer oficial que eu vou fazer aqui a Microsoft fecho tá falando sobre o a aquisição e aí eu tô vendo tem musiquinha no fundo assim vai dar problema o ativismo Blizzard King se junta o time da Xbox tá e você tem os jogos vão começar a chegar só 2024 e aí e aí let's cute o 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 E aí galera, Xbox mais ativo. Revision, Blizzard, King, mais você. Acabou galera, acabou a novela aí, confirmado tá? Concluída a compra aí, agora é só esperar aí, vamos ver o que a Microsoft vai fazer, tá? E acabou galera, a novela mexicana aí, show? Então vai te abraço a todos, fiquem um Deus, valeu, até o próximo vídeo e comenta o que vocês acharam aí. Valeu, até a próxima e fui!